Lindo demais, né? O barulho das águas, água pra vida. São as águas do córrego do Manoel Gomes, principal afluente do Ribeirão das Pedras. A água que vai para as nossas torneiras lá em Quirinópolis. Água pra vida, água cristalina. Se a condição do meio ambiente estivesse normal, boa, com matas ciliares, o tratamento lá na estação de água seria até menor, né? Barateando os custos para a torneira do cidadão. No equilíbrio ambiental e no equilíbrio econômico também. Aqui esse local é o local de entrada da região das Perdizes. A ponte do Manoel Gomes, que passa para a região do Sr. Léo Cívios, Finado Geraldo Cabral, é saída da região da Confusão do Rio Preto para a região das Perdizes. É uma região muito rica. Aqui está sendo pressionado pela cana, né? E o manancial de abastecimento de água de Quirinópolis. Então a gente tem que mostrar para as pessoas tenham consciência, né? Dos cuidados que essas áreas necessitam. Um local que a mata ciliar é bem rala, ó. Se a cana entra nessa região, com seus impactos, né? Principalmente a queima, a aplicação de defensivos, né? Por vias aéreas, adubos químicos, né? A água será completamente contaminada, né? Dificultando mais ainda, encarecendo mais ainda o processo e piorando mais ainda a saúde dos Quirinópolinos. Então a gente luta para que essa água fique assim, ó. Cristalina em condições. E daqui ela passa por uma melhora, né? Daqui ela melhora. Porque a água é tudo. Água é esse barulho. Água recupera, água renova. Água está no nosso corpo como está no corpo da Terra. Água é a vida. Água é a vida. No outro somos um. Pela vida, pela terra, pela natureza. Pela água, somos muito mais.